Ela é cobiçada, muita famosa, cheia de charme, é maravilhosa, ela é chamosa, cheia de vida. Quando ela passa, estremece a vila, mulher do vestidão, chamando atenção, pelas ruas, sorrindo na contramão. Eu sei que um dia, ela me dará atenção, contarei o amor que tenho. E ela seguirá em nova direção, ela será mais que amada. E muitas que amei, entregarei, só ela, meu coração. Mulher do vestidão, chamando atenção, pelas ruas, sorrindo na contramão. Mulher do vestidão, chamando atenção, pelas ruas, a contramão.